Garoto fatura milhões com NFTs, mudanças no PIX, novas regras em testes de urnas. Pessoal, chegamos a mais uma sexta. Após as notícias de hoje, a gente indica curso 100% gratuito de JavaScript avançado, que vai ensinar a recriar o Google Drive. Garoto de 12 anos fatura 2 milhões de reais com NFTs de baleias que ele mesmo programou. Benjamin Ahmed criou a World Whales, uma série de obras de arte pixeladas. O pai de Benjamin, um desenvolvedor de software, o incentivou a começar a programar desde os 5 anos de idade, praticando 30 minutos por dia. Benjamin já está trabalhando na sua próxima coleção de arte digital com o tema de super-heróis. Seu trabalho está no repositório Benjamin Ahmed no GitHub. As informações são da BBC. Banco quer mudanças em regras do PIX. As instituições querem que o Banco Central flexibilize as regras para alteração dos limites de transferência, diferenciados por plataforma, celular, computador ou caixa eletrônico, e por horário. O motivo seria a popularidade do uso do PIX em golpes e cames. As informações são do site Tecmundo. TSE divulga novas regras para teste de segurança das urnas eletrônicas. O hardware dos equipamentos agora poderá ser analisado por até 15 especialistas, instituições acadêmicas ou órgão públicos, cada equipe de até 5 pessoas. Novos programas foram disponibilizados para investigação, incluindo sistemas de apoio à auditoria de funcionamento e o código-fonte da própria urna. O tempo permitido para o processo de inspeção também foi ampliado para duas semanas. As informações são da Agência Brasil. China quer regular algoritmos de recomendação em serviços de internet. A nova legislação pode proibir algoritmos que encorajem vícios, consumo exagerado, ponham em risco a segurança nacional ou perturbem a ordem pública. Usuários também poderão desligar facilmente as recomendações de algoritmos. Empresas que tiverem o poder de influenciar a opinião pública ou mobilizar a população, precisarão obter uma autorização especial do governo. As informações são do site TechCrunch. McAfee descobre vulnerabilidades em bombas de infusão utilizadas em hospitais de todo o mundo. Um invasor com acesso à rede de uma unidade de saúde, poderia modificar a configuração dessas bombas, resultando em doses inesperadas de medicamentos, tudo sem nenhuma autenticação. As falhas foram reportadas ao fabricante das bombas, que já adotou soluções de segurança. As informações são do blog da McAfee. Snapchat atualiza recurso de busca visual. O Skin consegue identificar tipos de roupas, vinhos, raças de cães, plantas, modelos de carros e informações nutricionais de alimentos. A ferramenta também pode fazer recomendações, como artigos de roupas similares ou receitas baseadas nos ingredientes fotografados. A empresa vê um grande potencial para o Skin, na nova versão que está desenvolvendo do Spectacles, óculos de realidade aumentada. As informações são do site The World. Dona do TikTok teria comprado empresa de óculos de realidade virtual. Há rumores de que a Bytex teria adquirido a chinesa Pico por 771 milhões de dólares. O TikTok lançou nesta semana o Effects Studio, plataforma que permite a desenvolvedores construir filtros com efeitos de realidade aumentada. As informações são do site Pendeily. Pesquisadores japoneses transformam qualquer superfície plana em tela de toque. O sistema requer apenas uma câmera e projetor sincronizados para produzir a interface, eliminando a necessidade de sensores de profundidade ou fontes de luz adicionais. A pesquisa pode levar à criação de projetores portáteis, que podem criar grandes monitores interativos em qualquer lugar. As informações são do Instituto de Ciência e Tecnologia de Nara. Aprenda a recriar o Google Drive gratuitamente na semana JS Expert. Em sua quinta edição, o evento é apresentado pelo Eric Wendel, especialista em desenvolvimento de aplicações web. Você vai aprender conceitos e práticas avançadas de JavaScript nesse curso 100% online e gratuito. Inscreva-se por aqui. Link na descrição. Curso de aplicações serverless na AWS com 40% de desconto. Você vai implementar projetos de forma mais rápida, com extrema flexibilidade, e aprender a trabalhar com mais de 12 serviços da AWS para criar aplicações reais, incluindo processar dados massivos, e tomando cuidado com as principais técnicas de segurança em aplicações web. Muito legal você ter escutado as notícias de hoje. Se estiver gostando, deixe o seu curtir no vídeo. Lembre-se também de ativar o sininho, para receber as próximas novidades do mundo da tecnologia, no canal TecExpresso. Aproveite e se inscreva na newsletter do Felipe Deschamps, o link está na descrição.